Olha o biquíni que essa beat põe, eu vou gastar todos meus bitcoins Com ela, mais gostosa da favela, quando passa na viela, faz de passarela Ao seu lado eu tô vivendo um sonho, sempre que vem uma louca Mata esse cara na leite Mais alto, mata esse cara na leite Mata esse cara na leite Ei, 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 ei Black gente para, só continua A rima é crua em cima do beat Cê tá ligado, arte da rua Mano, o black gente tá sem limite Mano, honrando o meu compromisso Sabe que eu nunca tô omisso Cê é do baile, o black é do baile da rua Do rap, do hip hop, eu sou bem isso Ei, eu tenho conhecimento Vou expressar meu talento Isso aqui que cê causa tormento Porque meu parceiro avassalamento Você não tá preparado Sabe, não é parça, o rap é foda em vista Parei de fumar cigarro E hoje o esquerdo é pra tacar fogo nos racista E eu nunca, ô, economiza meu gás Até porque do pulmão sempre falta Só que eu sei que sou capaz Mas você tá ligado, se você quiser se salvar Então reza pros gás Porque você entrou no perímetro da leste Morte e jejum igual jogos vorais Essa é a história de um anão Que o anão que dexavava A não deixava A não deixava O anão dexavou Jogou canki na blunt O que vocês querem ver? Jogar! Sabe que eu faço minha rima Sempre pela minha família Independente eu mando meu verso Com a minha mente que já engatilha Tu falou de queimar racista Sabe que eu chego na rima na trilha Tanto racista que eu tenho queimado Não tem de ladrão lá em Brasília Tô rimando, trazendo Um verso que é um homicídio Independente, esse mando já perde Chega na frente e faz o suicídio Você falou que tem o talento Nesse momento que tem a missão Que se foda-se tu tem o talento Ele não é nada Tem a dedicação A levada vem do coração Minha rima que sai do pulmão Independente, você sabe, irmão Sua vida tá aqui na minha mão Você nunca aqui rimou Independente, você sabe Que se aconchega O bitter do jungle Queimo racista Pode chamar de pantera negra É isso mesmo Vamos pra votação Rápido e rasteiro Palminhas, palminhas Parabéns pelo risco Barulho pra quem gostou Das imagens de Black J Diferentemente barulho Para as imagens do baile Pra um só e com vontade Com vontade É o Black J É o do baile Vai no a zero Tudo que vai Volta E aí E aí Aproveita, joga vibe, mano Tenta aquele papo Tão aqui, aproveita, mano Aproveita É assim, ó Ei, 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 ei Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Caralho Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, 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 toma! Caralho! Uou! Uou! Mata ele, caralho! E o Celeste, caralho! Pobô, poborra! Sou Don Jones, mano, sabe que eu falo pelos cotovelo Independente eu não me assemelho Na batalha não caí de joelhos Sabe bem que eu vou fazer na minha levada nesse momento E esse mano já de cara com o espelho Sabe, sou Jonga, morro de pé É pro meu filho não viver de joelho Tem que fazer na minha levada constante Me desculpa, hoje cê vai morrer É que o pai acordou inspirado E tu tá preparado pra perder Sabe, independente eu vou fazendo minha levada Tô tá sacando o beat Love não tem, love, love, love não tem E o Black Jane ideia também não tem Uou! Eu posso até ter dado uma só travadinha Mas o meu round ele foi perfeito Vai ter que ter muita resposta na linha Uou! Uou! Já que ainda não acabou Olha o parceiro guspindo punch Me desculpa comigo, tu não segurou Uou! 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 Que eu taco de fogo e racista Cê não tem de vás o seu guíno no corpo Uou! Uou! E tá no pé, tá comigo Cê tá ligado, ô mané Você pagou de migué Falou que eu vou cometer suicídio, você é Cala sua boca, que eu sou verdadeiro Já perdi amigo pro suicídio Até porque o vulgo dele é mineiro Que rimava aqui, por isso eu tô de pé Uou! 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 Vamos levantar a mão Vamos levantar a mão já Na mão, humildade Daquele jeitão Daquele jeitão Quadrilha da Zona Leste Black J começa Quem quer batalha boa Grito o quê? Black J DJ Paul Uou! Quem quer puxar? Quem quer puxar? É! Uou! 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 É aquele, ó É aquele, ó Bermuda, camisa com o olho Estampado na meia Titânio O pute de mil O que? Bata esse cara do gril Ei! Bata esse cara do gril 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 E ver no Uou! 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 Bata ele, caralho Quem para? Quem para? Eu descaralho O pô Pô No fim das contas Eu achei engraçado Você fala de suicídio Até porque isso é Mata ou morre Não esquece Eu cometo homicídio A sua mente está presa, parceiro Ela é tipo um presídio Aluguei um apartamento aí dentro Isso que eu chamo de paradoxo metafísico Acha que cê não entende, cê tá ligado parceiro Que eu vou chegando transmitindo meu psicológico Mostra que eu sou guerreiro, ei, sabe né tio Que eu sempre sou lógico, só que você tem de rima Não o que eu tenho, todos meus testores psicóticos Eu também sou um preto que é nerd, por isso que eu tenho a ciência Na verdade esse mano não perde, invade teu cérebro e cê neurociência Pra acabar com essa tua rima, pra acabar com a atividade Pode me chamar de abertinha, se eu te mostro o que é relatividade Eu te mostro o que é rima, mostro o que é sagacidade Um gênio que é incompreendido, mas que rima sempre com amor de verdade Também me perdi um ano pro suicídio, sabe o que eu faço? Consome Ouve ti, eu te amo demais, sempre que eu rima eu exalto teu nome Rima de 3, 2, 1, Rima! É fácil você exaltar, depois de usar como coisa uma pejorativa Então tá ligado, parça, começa a honrar mais sua vida Cê falou que vai entrar na minha mente, você falou que eu é epic nerd Então pode entrar na minha mente, mesmo se você for um labirinto, se perde Eu não me perco, porque eu ando no meio da viela Claro que eu entrei na tua mente, eu tenho até o triplex nela Tu gagueja nesse verso, no momento cê sabe é o velório Eu citei meu amigo, tu também citou, tu não passa de contraditório Não, porque eu citei primeiro e foi em cima da sua crítica Essa é uma grande diferença, eu uso métrica, você não busca da lírica Ei, você falou que cê entrou aqui dentro, essa é a mente, então aflora Cê entrou aqui dentro pra fazer merda, eu entrei pra explodir, mas de dentro pra fora Nesse momento sabe parceiro que eu tenho a essência, então tenta explodir minha mente Pega um pouco da minha inteligência Tô mandando a levada, sabe que eu mando no vento Corta a cabeça e joga pro povo que daí nós vai ter conhecimento Vai ter conhecimento, mas não é reutilizável Então eu acho melhor você jogar num lixo que seja instável Ei, até porque minha mente é maleável e quando você é instável A diferença é que sua mente é lixo, mas não é adubo e nem reciclável Como se não é reciclável, nesse momento você quer falar Minha rima é lixo radiativo, chama de usina nuclear Esse malo nunca vai somar, me desculpa, foi hipocrisia Me desculpa, esse round não deu, porque tu tá vivendo de hipocrisia Foda demais, foda demais Mas só não vai passar pra próxima fase, vamos decidir daquele jeitão Atenção à votação, barulho pra o senhor com vontade, não gostou? Palminha, certo? Você começou meu irmão Barulho pra quem gostou das imagens de Black Jay Computado, diferentemente barulho pra quem gostou das imagens do baile Do baile para a próxima fase, muito barulho para o Black Jay E vem uma louca, compõe pra ela Fiz o corre lá na loja Porque eu sei que cê adora quando bola vela Então vem, fica do lado com seu namorado Mas eu sou mais seu amigo